Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Mateus. Capítulo 6, versículo 6, e tem o seguinte texto. Quando quiser desorar, entrai para o vosso quarto, e cerrada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Para nossa reflexão, esta lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Oração e cooperação. Se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amargura. Proclamamos haver hipotecado todas as forças de Espírito à confiança na providência divina, e gritamos ao mesmo tempo que as tribulações ficaram maiores. Dizemos-nos fiéis a Deus e afirmamos-nos esquecidos. Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. As nossas dificuldades são as dificuldades de nosso grupo. Familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a fricção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum. Se para nós, que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior, as mortificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão elas para aqueles de nossos entes queridos ainda inseguros da própria formação espiritual. Compreendemos que, se na extinção dos nossos problemas pequeninos requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na supressão dos grandes infortunios que abatem o próximo. Enquanto os lances embaraçosos somos, de fato, a pessoa indicada à paciência e à tolerância, ao entendimento e ao serviço. Com um semelhante raciocínio, reconhecemos que a pior atitude em qualquer adversidade será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar. Em supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, recordemos que, se a hora de crise é o tempo de luta, é também a ocasião para os melhores testemunhos de fé, e que, se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, Construindo um Mundo Melhor.